...ainda a educação, né? Dessa vez é um bom exemplo que vem da cidade de Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana. Hoje, quarta-feira, é o dia da leitura em todas as escolas da cidade. E os estudantes são incentivados a irem à biblioteca para ler um livro. Pessoal, é a retomada de um hábito antigo que muitas escolas esqueceram, mas que melhora muito o rendimento do aluno. Veja agora na reportagem de Guilherme Roquete. É hora de fechar os cadernos. A partir de agora, os 400 alunos da Escola Campos Salles de Nova Santa Rita vão ler. O projeto da Secretaria de Educação da cidade começou há dois meses. Todas as quartas-feiras, os períodos são reduzidos para garantir o tempo de leitura. Tudo que a gente lê, a gente aprende, né? E é muito bom aprender. Cada turma de alunos recebe uma caixa de livros como essa, para que os estudantes possam escolher as obras que querem ler. Só que o projeto deu tão certo que a Prefeitura precisou comprar novos exemplares. Foram 6 mil livros disponibilizados nas escolas, ao custo de 170 mil reais. Em sala de aula, os professores perceberam que a produtividade dos alunos aumentou. Acima de tudo mudou no exercício da imaginação, que a leitura faz com que eles imaginem fatos que não conhecem. E contribui na escrita e no processo de entendimento da vida, da sociedade. Normalmente a gente fala que aluno que lê escreve melhor, fala melhor, aumenta o vocabulário. E essa ideia da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Nova Santa Rita, vem levar à prática aquilo que a gente tanto fala, não ficar só no mundo das ideias e das palavras. Todas as escolas de Nova Santa Rita implantaram o projeto. Além de estimular os estudantes, a ideia é fazer com que as famílias também peguem gosto pela leitura em casa. A leitura vai para além da escola, ela unifica a família, ela reúne a família para conversar, para estudar e para fazer leituras coletivas. E se os 50 minutos não forem suficientes, os alunos anotam o título e a página do livro para continuarem a leitura na semana que vem. Raíssa escolheu uma obra de Valsir Carrasco. Ele é um ótimo livro, ele fala sobre uma guria que ficou paraplédica. Já pegou algum livro daqui para levar para ler em casa ou ainda está estudando e ainda pensando? Dá para pensar ainda um pouco.